Cuidar da natureza é cuidar da gente. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos da natureza. A política nacional, ela define educação ambiental como ação mais importante. A gente fica muito contente, muito satisfeito de parcerizar com o Beach Park, que é uma premissa nossa da Associação Caatinga, fazer parcerias com instituições que tenham essa preocupação socioambiental. É muito importante que a gente tenha movimentos e ações como essa hoje em dia. O Planeta Terra é a nossa casa e ele está pedindo socorro. É grave, é urgente, mas a gente ainda tem na mão muito potencial para fazer diferente. A retirada desse lixo, ele não apenas auxilia a vida marinha local aqui na região, mas ele também traz um pouco de sensibilidade às pessoas de que elas são responsáveis pelo ambiente onde elas estão e que elas precisam sair da Inés a fazer alguma coisa para ajudar não apenas esses animais, mas também beneficiar elas em contrapartida. É possível, sim, viver a sustentabilidade na prática. Vocês estão vendo isso tudo aqui, essa beleza maravilhosa? Então, para a gente manter isso, a gente precisa se conscientizar, conscientizar as pessoas à nossa volta. Eu acho que esse que é o caminho, a gente fazer as coisas juntos. Faremos o plantio de 15 mil mudas ao longo de um ano. Vamos iniciar aqui na APA do Rio Pacuti e vamos dar continuidade em toda a região de Aquirais. Essa ação, ela envolve crianças de escola pública que têm o objetivo de promover uma maior sensibilização para que elas possam entender a sua relação com o meio ambiente. Recolhemos milhares de resíduos dos oceanos, dos rios, da Foz e aqui de Aquirais. E é isso que queremos mostrar que juntos podemos sim contribuir para um mundo mais limpo e mais sustentável. Convido todo mundo a pensar sustentável, tornar o nosso meio ambiente no mundo todo cada vez mais limpo todos os dias do ano. É a união que faz tudo isso acontecer e ver o resultado é lindo. E o aprendizado que fica é que juntos podemos cuidar do nosso planeta. Não somente hoje, não só no Beach Park, mas todos os dias, em todos os lugares. Se nós se juntarmos, se nós dermos as mãos, nós limpa com certeza. Façam esse movimento aonde você estiver. Conto com você. Vamos juntos nessa. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto